No prato principal do jantar dos parlamentares com o presidente Michel Temer, as alterações na proposta de reforma da Previdência apresentadas pelo relator Arthur Maia. A nova proposta retirou todas as mudanças na aposentadoria do pequeno produtor rural. Assim, ele vai continuar podendo se aposentar aos 60 anos de idade, no caso dos homens, e 55 anos para as mulheres, ambos com 15 anos de tempo de contribuição. Também saiu da proposta de reforma todas as alterações que diziam respeito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Assim, está garantido o valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovar em não possuir meios de se manter. Afinal de contas, nós estamos acabando com o privilégio. A Previdência Social no Brasil se transformou no maior sistema de concentração de renda do mundo. A nova proposta de reforma da Previdência diminui o tempo mínimo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar, de 25 para 15 anos. A idade mínima para a aposentadoria será de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, mas haverá uma transição de 20 anos. A proposta seja votada na Câmara em dois turnos em dezembro e no Senado no ano que vem. Essa reforma tinha que ter sido feita 20 anos atrás. Ela já foi protelada durante todo esse período, já devia ter sido feita. Segundo, quanto antes fizer, mais suave será. Cada ano que se jogar para frente a reforma da Previdência, muito mais dura terá que ser. Nós vamos pegar o gasto geral do setor público. Em 1991, ele era 10% do PIB. Em 2016, chegou a 20. Daqui a 10 anos, se não corrigir, vai a 25. E não há país que consiga pagar isso. Então, o que vai acontecer? Nós temos um problema lá na frente grave. E todos não vão ficar esperando isso acontecer. Então, nós temos que aprovar a Previdência. Então, nós temos t movimentos lá na LUDGE. Então, nós vamos ter um problema, mas isso aí é muito complicado. É uma pausa, nós vamos começar a 1999. Obrigado.